A Prefeitura de Rolim de Moura publicou um novo decreto que restringe a circulação no comércio da cidade de pessoas que fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus. O horário será das 7h às 9h da manhã para que o comércio realize o atendimento para essas pessoas. Ficou estipulado pelo decreto agora que ele atenderia esse grupo de risco das 7h da manhã às 9h da manhã. Esse horário foi feito para que essas pessoas pudessem ter um horário específico, exclusivo, para elas estarem indo ao comércio e sendo atendidas, evitando a aglomeração, elas estarem no meio de outras pessoas. A hora será para atender apenas o grupo de risco nos comércios e a fiscalização será por conta da Prefeitura. Eles que fazem esse tipo de averiguação no comércio, nós enquanto associação encaminhamos para todos os associados no novo decreto, bem como fizemos um resumo e encaminhamos também para que tivesse uma noção direta do que era agora permitido para o comércio. Mas todo mundo está atento a esse cuidado hoje. Rolim de Moura acho que é o único município que tem um horário específico para esse grupo de risco no estado de Rondônia, pelo que eu soube até agora. Então o Rolim de Moura está se adequando às novas regras para que possa atender o grupo de risco da melhor forma possível. Vale salientar que o uso de máscaras é obrigatório no município e o descumprimento pode levar à multa. Vai ter toda a prevenção, o cuidado de que você não seja contaminado. Então esse é o momento de respaldar. E fora que também existe uma multa agora que passa a valer desde ontem de um OPF que está em torno de R$ 93. Então é bom usar a máscara para evitar outros problemas também financeiros até.